Palha italiana low-carb cetogênica é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. O nome é Rônei, sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho, do canal do Sr. Tanquinho e juntamente com o Guilherme a gente posta vídeos todas as semanas, às vezes de receita, como essa, e às vezes de conteúdo informativo sobre jejum, low-carb cetogênica, saúde, enfim, sobretudo relacionado a esse nosso universo saudável. E essa receita que a gente vai ver hoje é de palha italiana, ela é super gostosa, super fidedigna a receita original e cheia de açúcar e carboidratos de palha italiana. E eu dei uma adaptada, é óbvio, para ela se tornar low-carb e cetogênica. E a gente já vai ver como se faz. Antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, se você ainda não segue, porque lá a gente sempre posta receitas, conteúdos resumidos, stories, abrimos caixinha de perguntas para responder as suas dúvidas. Arroba Sr. Tanquinho, por extenso, está aparecendo na tela. E agora vamos para a receita. Então vamos lá, fazer o nosso brigadeiro para fazer a palha italiana. É muito simples, é uma receita bem parecida com a que a gente já publicou no canal. Foi um dos nossos primeiros vídeos de receita lá em 2016. É o seguinte, a gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite, então 200 gramas ou uma xícara de creme de leite que está aqui. Ah, mas Sr. Tanquinho, não tem problema usar creme de leite de caixinha, não é melhor outro. Você pode usar o que você quiser, tá certo? Eu uso o de caixinha porque era o que eu tinha aqui em casa. Como eu como super pouco dessas receitas, não faz muita diferença qual que é. Ah, o de caixinha tem um conservante a mais, ah, o de latinha é melhor, não sei o quê. Mas, gente, é para usar tão pouco. Isso não é a base da nossa dieta, é para usar esporadicamente. Então não tem muita diferença, a gente não precisa se ater a detalhes. Até porque, vamos lembrar que a gente está substituindo aqui o leite condensado, estamos substituindo o nescau, estamos substituindo o açúcar, estamos substituindo a margarina, que seriam ingredientes da receita convencional. Então, vamos ter menos nóia com o detalhinho e vamos focar no que importa, que é a receita ser saudável, low carb, cetogênica, focar no longo prazo, focar nos outros 95% da nossa alimentação, que deve ser carnes, ovos, legumes, enfim, tudo aquilo que você já deveria saber. Então aqui a gente tem a xícara de creme de leite, eu vou ligar aqui o fogo baixo, e todo mundo que já fez brigadeiro na vida sabe como funciona esse processo, né? A gente vai incorporando os outros ingredientes aqui. Quais são eles? Duas colheres de sopa de cacau em pó, cerca de 20 gramas. Vamos mexendo. E como a ideia é fazer palha italiana, a ideia é que o brigadeiro fique bem encorpado, né? Bem cremoso, bem durinho. Quando a gente continuar mexendo, a gente adiciona os outros ingredientes, que são três colheres de sopa de eritritol, ou duas colheres e pouco de xilitol, se for eritritol dá cerca de 35 gramas, de xilitol dá uns 25 gramas, aqui no caso é o eritritol. Tô usando o refinado, mas poderia ser o cristal também, funciona. E eu peguei esse eritritol lá na loja Tudo Low Carb, tem ótimos preços e ingredientes que você pode confiar que não vai estar comprando gato por lebre ou açúcar por eritritol. E a gente continua misturando, sem deixar levantar fervura por enquanto. E vamos adicionar também duas colheres de sopa de óleo de coco ou de manteiga. No caso, como eu não tinha manteiga, eu tinha óleo de coco e eu tô pondo ele mesmo. Na verdade, só tinha manteiga com sal, achei que não ia ficar tão legal. E o óleo de coco funciona super bem também, você faz como você preferir. E agora é só uma questão de ir misturando, até ficar homogêneo, até tudo incorporar bem, e até começar a levantar fervura. Você pode provar, ver se tá faltando um pouco de dulçor, se tá faltando cacau, enfim, pra deixar do seu gosto. Mas basicamente já tá pronto. Uma dica, como a gente vai fazer palha italiana e a gente quer esse brigadeiro mais encorpado, a dica é, ou você adicionar meia colher de chá de goma xantana, ou adicionar uma a duas colheres de chá de alguma farinha low carb. No caso, eu vou adicionar aqui a farinha de castanha do Pará, tem aqui cerca de 20 gramas, e ele vai ficar aquele brigadeiro mais consistente, eu acho que a textura fica mais gostosa, combina mais com palha italiana. Mas é opcional, tá bom gente? É opcional. Não precisa se você não quiser, se você não tiver a farinha low carb, tudo bem, não tem problema. Se você não tiver a farinha low carb, não tiver goma xantana, você deixa o seu brigadeiro mais tempo no fogo, pra ele evaporar mais a água, e assim ficar mais consistente. Aqui eu vou mexer bem, pra tirar todos os grumos da farinha e do adoçante. Eu devia ter peneirado a farinha, ficaria mais fácil de misturar, né? Mas agora já foi. Bom que eu erro, e vocês aprendem com o meu erro, pra não cometer em casa. Mas você já entendeu, vamos esperar aqui o brigadeiro engrossar, e eu já mostro o ponto pra vocês. E agora, a gente vai finalizar a nossa palha italiana. Aqui a gente tem o brigadeiro, né? Já deu aquele ponto de brigadeiro legal. Se você achar que tá muito líquido, você pode adicionar um pouco mais de farinha, como eu tinha dito anteriormente, algum tipo de farinha low carb, ou um pouquinho de goma xantana, ou ainda esperar ele evaporar um pouco mais, pra endurecer um pouco mais. Mas eu acho que depois de ficar na geladeira, talvez ele fique num ponto bom. Mas pra garantir, eu vou adicionar um pouquinho de farinha aqui, um pouco a mais. Eu tinha adicionado uma colher de sopa, eu vou adicionar mais uma, pra ele ficar mais consistente. Pronto, misturei bem aqui a farinha, e agora é hora de finalizar. Como que eu vou fazer? Eu vou usar o biscoito Maria, bolacha Maria, o biscoito maisena que eu fiz na semana passada, e vou usar também nozes. Eu vou fazer metade palha italiana de nozes, que é uma invenção minha, não é tão tradicional, e a outra, a palha italiana normal com biscoito. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar metade do brigadeiro, um pouco mais, vou colocar aqui junto das nozes, vou misturar, e vou colocar numa forma que não gruda. Então, no meu caso, é uma forma de vidro. Poderia ser uma forma com papel manteiga, por exemplo, funciona bem. E vou preencher aqui, dar uma modelada. Poderia ser uma forma menor também, né? Porque, no caso, não rendeu tanto assim. E agora, com o restante, eu vou quebrar os biscoitos em pedaços menores, e vou adicionar o restante do brigadeiro aqui. Poderia misturar direto na panela também, é claro, tem nenhum problema. E aí, a gente vai dosar o quanto que a gente quer de crocância nessa palha italiana, o quanto que a gente quer de biscoito nela. Agora, né? Se você achar que tem pouco biscoito, a gente adiciona um pouco mais. Eu acho que tem pouco biscoito aqui. Vamos ver. Misturando um pouco aqui. Acho que cabe um pouco mais de biscoitos aqui, ou de bolachas. Então, vamos lá. Aí, você faz o seu gosto, o quanto você achar que vai bem de biscoito. Você vai preferir menos, põe menos, preferir mais, põe mais. E depois de misturar, a gente também vai colocar na assadeira. Na verdade, qualquer tipo de forma, né? E vamos levar à geladeira. Aí, deixa na geladeira até ficar na temperatura da geladeira, cerca de umas duas horas. Uma hora, duas horas. E aí, está pronto para o consumo. Se você gosta de receitas low carb, então, eu recomendo o nosso livro 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas elas vêm com foto, modo de preparo, ingredientes, quantidade de carboidratos por porção e tem receitas para todas as horas aqui. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, drinks, acompanhamentos. Tem de tudo. E o melhor, está com frete grátis. O link está aqui na descrição. Como você viu, a receita de palha italiana é relativamente fácil. Você vai usar algum tipo de biscoito doce. Eu recomendo a bolacha maisena low carb que eu fiz e saiu há duas semanas aqui no canal. Vou deixar o link na descrição e no cartãozinho aqui no canto da tela. Depois disso, você vai fazer o brigadeiro também. Eu mostrei como fazer agora no vídeo. E aí, você vai fazer a montagem da palha italiana que também é tranquila. Para finalizar, eu salpiquei aqui com leite de coco em pó e adoçante erifritol refinado só para fazer esse visual para ficar mais bonito e ainda mais parecido com a palha italiana que a gente está acostumado. Tá certo? Vou aproveitar para agradecer a loja Tudo Low Carb que nos forneceu aqui o adoçante que a gente utilizou, o leite de coco em pó e também os ingredientes para fazer a bolacha. Agora, eu vou experimentar. Vou pegar um pedaço aqui da palha italiana com nozes e um pedaço e um pedaço da palha italiana com biscoito. Nossa, ficou sensacional. Ficou incrível. Ficou muito gostoso. Muito parecido com a palha italiana, obviamente. E eu, particularmente, preferi até mais a com nozes. Eu adoro essa combinação de nozes ou amêndoas ou castanhas com chocolate. Mas a com biscoito ficou sensacional também até porque esse biscoito é super gostoso e é super fácil de fazer. Então, recomendo que você faça. Se fizer, posta uma foto lá no Instagram. Marca a gente arroba senhor tanquinho. Aproveita e segue a gente aqui no YouTube. Tem um tanquinho ali no canto da tela para você seguir a gente se ainda nos segue. Aqui do lado, vou deixar a receita da bolacha Maria para você ver para poder fazer essa receita se ainda não assistiu. Vou deixar também o nosso Instagram aqui e a gente se fala num próximo vídeo aqui no YouTube ou mesmo lá no Instagram se você começar a seguir a gente. Um forte abraço.